Beleza aí pessoal? Ó, hoje o cliente trouxe essa bombinha pra mim aqui Eu vou mostrar um defeitozinho pra vocês Já tinha tirado a tapa aqui Ó, ela não roda Ó Ela não roda Ela tá travada aqui, ó Certo? Eu vou ensinar aqui do modo fácil pra vocês Pra vocês destravarem ela aí Como é que a gente faz? A gente tira a tapa Martelinho, ó Dá uma pancadinha aqui no fundo Deixa eu ver se ela vai rodar agora Se não rodar assim Ó Ela ainda tá um pouco pesada Beleza pessoal? E o que é que acontece? Aqui dentro ela cria sujeira A água que fica parada aqui dentro trava Trava É, o rotor Certo? E esse rotor Quando ele enferruja Ele não consegue girar Aqui ela vai aliviar mais Conforme ela estiver trabalhando Ó Mas ela já tá dando partida Belezinha aí, ó Só pra garantir Chega tá livre já, ó Beleza pessoal? Quem não for inscrito aí no canal Se inscreva Deixa o seu like Sai a dicasinha de hoje aqui, ó Bomba travada Não importa a marca Sendo essas bombinhas aqui, ó Qualquer uma você destrava assim Beleza? Valeu pessoal Fui Tchau 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 Tchau